Aê gente, tô aqui, ó, no quintal de Tia Tereza, coisa linda, maravilhosa, mostrando, o quintal tá todo limpinho, e olha aqui um fenômeno da natureza, que encontrei aqui, mamoeiro gêmeo, ó, ele vai subindo, subindo, chega aqui, bifurca, e vai as duas, ó, as duas hastes do mamoeiro, ó, que coisa linda, maravilhosa, mamoeiro gêmeo, ó, os dois irmãos, como na novela, a novela das nove da Globo, os dois irmãos, Renato e Cris, aqui, gente, tem um super mamoeiro, ele é miudinho, mas olha o tamanho do caule, parece um coqueiro, gente, ó, coisa fenômeno, todo carregadinho, ó, esse é macho, viu, fêmea, esse é fêmea, né, esse aqui é fêmea, por isso que ele tá dando muito mamão, ó, agora eu vou mostrar o macho aqui, ó, já foi capado, o macho foi capado, cortaram o, cortou o, a parte de cima dele aqui, ó, tá vendo, aí caparam ele, pra ele produzir bastante mamão, e aqui tem o famoso pé de sintronela, não é sentinela não, é sintronela, que serve para espantar e matar o mosquito da dengue, aquele que fica azucrinando a vida da gente, dengue, chikungunha e tudo mais. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o mamão gigante, mamão Maria Feliciana, esse mamão aqui é tão alto, que quando a gente levanta a cabeça pra filmar, a gente chega e fica com um tosse e colo, olha a altura do bicho, quase 30 metros de altura, é muito alto esse mamoeiro, olha, mais alto do que o pé de manga, o pezinho de manga, o rapaz lá, o agricultor, tem que tomar conta aqui, ele que faz tudo bonito, e aqui tem o velho pé de arroeira, para curar sua coceira, quando você tiver com coceira, tome banho de arroeira, olha que pé grande e bonito gente, a famosa arroeira que faz o sabonete, sabonete de arroeira, pra lavar das micose braba, e aqui temos as plantinhas menores, o hortelã, dois tipos de hortelã, outra cintronela, outro mamoeirozinho, e aqui uns belíssimos pés de abóbora caboclo, abóbora caboclo, é a abóbora especial que veio da? Da China, do sertão rapaz, que China, e aqui tem o pézinho de quiabo, é o quiabo pra fazer a comidinha, a velha quiabada, é bom de que a gente tem o pézinho de arroeira, é bom de